Essa é uma pergunta que muita gente se faz, como ser feliz? Muitas pessoas vivem triste, muitas pessoas têm dinheiro, é muito rico e mesmo assim essa pessoa não é feliz. Bom, a felicidade está junta com algumas coisas simples da vida que as pessoas não buscam. A primeira coisa que eu vou colocar aqui para ensinar como ser feliz está em acomodar-se às pequenas coisas ou ser realizado com pequenas coisas, com coisas simples que te levam à felicidade. E quando você torna-se acomodado a coisas simples ou feliz com coisas simples, você vai ver que você vai mudar o quadro inteiramente da sua vida. Eu sempre fui uma pessoa feliz, porque eu sempre me realizei com coisas simples. Quando você deseja coisas de alto nível, você vai perceber que do lado existem pessoas que têm coisas maiores que você e mesmo assim permanecem infelizes. E a felicidade, ela é a realização. Ela é a realização de desejos, ela é a realização de algo. E quando você se sente realizado, nas coisas mais simples, você será uma pessoa feliz. A felicidade, ela não está ligada ao quanto você tem na sua conta bancária, ao carro que você possui, à casa que você mora. A felicidade, ela está na realização da sua alma, em ligar-se com Deus e ligar-se às coisas da vida. Quando você é feliz com o alimento que você se alimenta, a roupa que você veste, com o carro que você tem, com a família que você tem, você é feliz. Você vive feliz. E quando você tem grandes coisas e ainda deseja coisas maiores, você nunca será feliz. Porque isso não traz a saciedade. Isso não traz a felicidade. Ou seja, quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Quanto mais ela encontra, mais a pessoa busca. Eu não estou dizendo que você vai ter que paralisar porque você conseguiu algumas coisas, ou conseguiu algo até agora e não precisa correr mais atrás disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o que você conquistou até agora, você está contente, você está feliz com a sua conquista. E que se você conquistar mais, você vai permanecer feliz do mesmo jeito. Você vai ser uma pessoa realizada da mesma forma que você é agora. Você vai continuar sempre alegre, sempre feliz. Tem um trecho da Bíblia que o apóstolo Paulo diz assim, Tendo o que comer, tendo o que vestir, contentai-vos com isso. Ou seja, você tendo o que comer, você tendo o que vestir, já é motivo de felicidade. Estamos vivendo em dias difíceis na Terra, onde muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas saem e não voltam mais para casa. e você permanece vivo, você permanece com saúde, você vai e volta todos os dias para a sua casa. Isso é já um grande motivo para você ser feliz. Isso já é um ponto que muitas pessoas desejam e não têm. Pelo fato de você participar de uma, ser membro de uma família honesta, de uma família de bom nome, de ter um bom pai, de ter uma boa mãe, de ter bons irmãos. Isto já é motivo para você ser feliz. Outra grande coisa que leva as pessoas a não estarem felizes é elas não se colocar em primeiro lugar na vida. Existem pessoas que colocam em primeiro lugar o pai, a mãe, o irmão, os bens materiais, colocam uma série de coisas, mas ele não coloca ele. Você tem que estar em primeiro lugar na sua vida, para dessa forma você valorizar mais as outras pessoas. Não esqueça que a Bíblia manda você amar o próximo como a si mesmo. Então você precisa amar-se primeiro para depois você amar o próximo. E desta forma você ser mais feliz, ser mais realizado. ser uma pessoa completa, ser uma pessoa grata. Em outros vídeos irei falar sobre o poder da gratidão, o poder de ser grato a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você conquistou, por aquilo que você conquista. Então para você ser feliz, você trilhar o caminho da felicidade, o melhor caminho é você ter prazer nas coisas simples, ter prazer nas coisas que o nosso Criador deixou à nossa volta, coisas que a gente ainda não conseguiu enxergar, o valor que essas coisas têm para nós, que o nosso Criador colocou para nós. Às vezes não somos felizes porque até agora aprendemos a desejar o que outra pessoa tem, ou querer ser o que outra pessoa é. Esquecemos de criar a nossa própria história, escrever a nossa própria história, correr atrás dos nossos objetivos e lutar por eles. Esquecemos de agradecer ao nosso Deus pela realização de cada projeto, por mais pequeno que seja. Esquecemos de valorizar aquelas pessoas que estão na nossa volta e nos amam verdadeiramente. Aquelas pessoas que todos os dias estão nos desejando bom dia, boa tarde e boa noite. Aquelas pessoas que estão preocupadas com você. Quando você passar a valorizar essas coisas que estão à sua volta, você vai se tornar mais feliz, você vai se tornar mais realizado. Você já parou algum momento da sua vida para agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é? Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Você já agradeceu a Deus pela esposa que você tem, pelo marido que você tem, pelos filhos que você tem. Às vezes, a felicidade é estar em você reconhecer estas coisas, estas mínimas, para algumas pessoas é mínimas, para outras são de grande estima. Quantas pessoas dariam tudo o que têm para recuperar uma vida de paz, de saúde e de felicidade? A felicidade mora dentro de você, às vezes, e você não ouve a sua voz, você não vê o grito da felicidade, você não vê a realização que você pode fazer. Existem pessoas que têm uma capacidade financeira para ir para lugares mais longínquos, lugares mais sofisticados, mas não têm oportunidade de ir em locais mais simples que você pode ir. Às vezes, esta pessoa vai simplesmente para mostrar para outra que tem mais poder, que consegue ir a tal lugar. Ela vai por vaidade e você não, vai por realização. Então, meu querido, busque a felicidade, busque o caminho da felicidade. E termino este vídeo recomendando você ler a Bíblia Sagrada, pelo menos uma vez por ano. Para você ler a Bíblia uma vez por ano, basta você ler de segunda a sábado, três capítulos por dia. E no domingo você lê cinco capítulos. Ao final de 365 dias, você terá lido toda a Bíblia Sagrada. Muito obrigado a você por ter escutado esses conselhos até agora. E até o próximo vídeo, se o Criador nos permitir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de comentar e de compartilhar com todos os seus amigos. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e toda a sua família. E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo,